Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, sim, matemática, da página 53. Você deve estar se perguntando o que a Tia Marieta está se mexendo. Ah, hoje eu quis começar a aula de uma forma diferente. Eu estou representando uma pessoa muito, que foi muito importante, lá no Egito. Sim, lá no Egito. E por que a Tia Marieta escolheu lá? Vocês já ouviram falar das pirâmides do Egito? Olha aí a imagem. Então, essas pirâmides ficam lá no Egito. E ela lembra o quê? Ela lembra um sólido, que é o sólido geométrico que a gente está aprendendo. Então, olha aí os sólidos. Tem aí as pirâmides e elas são muito famosas, viu, pessoal, lá no Egito. E lá, junto, né, nesse lugar, nesse país, viveu há muito tempo uma rainha, a rainha do Egito. E quem foi ela? Então, eu vou falar um pouquinho dela, tá bom? Olha, essa figura eu peguei na internet, né, que é a imagem de Cleópeta. Cleópeta, ela foi uma famosa rainha do Egito e ela foi rainha muito jovem. Isso, ela foi rainha com apenas 17 anos, né, com a morte, com o falecimento do seu pai, ela assumiu o trono na época. E ela era uma rainha que gostava muito do luxo. Ela gostava de usar pedras preciosas, enfeites na cabeça, com pedras. Olha as minhas, as minhas são, vou chamar de esmeraldas, esmeraldas verdes. Ela gostava de colocar aqui. E também era um estilo, né, que o pessoal lá do Egito vivia, né, olha, eu coloquei joias no braço. E ela era assim, era puro luxo, né, o ouro e a pedra pra ela. E eu coloquei mais por falta do rosto. Ela gostava muito de se maquiar, olha a maquiagem dela, olha o cabelo, tá vendo? Cabelos negros, né? Então, por isso que eu estou assim, pra gente conversar um pouquinho sobre hoje, então, os sólidos geométricos, tá? E hoje as pessoas gostam muito de se fantasiar como creópatas, se vestia naquela época, tá? Então, vamos iniciar, então, a pochila na página 53. Pessoal, então, vamos começar os exercícios. Então, aí o exercício 1. Calvin Servet é um artista de Nova York. Seu hobby é construir castelos de areia. Veja uma das suas obras, as formas representadas nessa obra, se parece com quais sólidos geométricos. Então, aí, no caso, a gente vai observar, né, o que ele construiu de areia, seu castelo de areia. E vamos observar os sólidos que tem nele. Vocês conseguem ver, né? Se vocês observarem, aí, nesta figura, tem pirâmides. Conseguem ver as pirâmides, né? Aí, tem também prisma. Tem prisma. Tem também paralelopípedo. Vocês conseguem identificar? Então, eu vou estar circulando pra vocês observarem. Olha onde nós temos a pirâmide. Tá vendo essas pontas, né? São pi. Nós chamamos de pirâmides, ok? E o paralelopípedo? Onde você vai circular o paralelopípedo com outra cor, pra diferenciar. Vamos lá. O paralelopípedo. Vocês conseguem ver ele aqui? Opa, tô com o meu mouse aqui, não tá querendo ir. Olha o paralelopípedo aqui. Aqui, ok? Conseguem ver? Não só aqui, temos mais. Vou circular um só. E o prisma? Vocês conseguem ver o prisma? Vou mudar de cor novamente. Olha a base do castelo dele. Observem as bases do castelo dele, tá vendo? Prisma. Então, aqui nós temos a pirâmide. Eu vou fazer aqui o... Essa aqui é a nossa pirâmide. Eu vou pegar a cor vermelha. Pera aí, aqui, olha. Então, essa nós temos a pirâmide. E a pirâmide, pessoal, você sabe como chama essas linhas aqui, ó, na pirâmide? Essas partes, essas linhas retas. Quando você tá com sólidos na sua mão, objeto, ela tem um nome. Tanto aqui, toda linha reta, ó. Tanto aqui no prisma, essas linhas retas, ó. Toda. Eu tô marcando. Tá vendo? Ela tem um nome. Você sabe como chama essa linha reta? Quem pensou aí aresta, é isso mesmo. Se chamam arestas. Então, essas linhas retas são as arestas. E... Deixa eu mudar a cor. As pontinhas. Vocês sabem como chama todas as pontinhas? Eu tô falando pontinha, mas ela tem um nome, sabia? Todas as pontas. É, tem um nome. Logo nas páginas seguintes, né? Nas outras oportunidades, vocês vão ter que contar quantas arestas, quantas vértices, quantas faces. Então, observem mesmo que eu tô explicando hoje, hein? Olha as pontinhas. Também tem um nome. Chamam-se vértices. Exatamente. Então, essas retas são as arestas, as pontinhas são as vértices. E aqui, ó. Base quadrada, face. Base, então, são as faces. Vou pegar esse aqui que tá pintadinho pra vocês verem melhor. Esse lugarzinho aqui, olha, é a face, tá? Então, todas elas têm a face. Que nem, por exemplo, essa pirâmide tem quatro faces, né? Aqui, e aqui embaixo uma outra face. Mas aqui é a base, né? Aqui é a base nela. Quando você coloca ela em cima da mesa, tem a base quadrada. Esse prisma tem uma base triangular. E esse daqui da posição que ele está, a base deles é retangular. E aqui, se eu colocar ele em pé, tem a base quadrada. E aí, vocês vão pegar e colocar no quadro, vão escrever aqui na linha, o nome dessas figuras que a gente acabou de conversar. Então, nós temos aqui, como chama essa figura? Pirâmide, né? Então, aqui tá a pirâmide. Esse aqui, o prisma, que nós já identificamos. E o paralelepípedo. Então, essa é a atividade da página 53. Então, nós vamos para a página 54. Pessoal, na página 54, vocês têm aí na pergunta 2 uma obra de arte, né? É uma obra de Hélio Oiticica, né? Que se encontra no Museu Niotin. Então, esta obra está lá no Museu Niotin, lá em Minas Gerais. E qual é a forma de solos geométricos que predomina nesta obra? Nós acabamos de conversar sobre ele. Ele vai aparecer agora para vocês. Essa é daí, olha. Como chama essa figura? Que é a forma que ele usou na sua obra. Aí, você vai pegar e escrever lá na linha o nome desta figura, que é a figura que ele usa na sua obra, ok? Número 3. Na escultura abaixo, quais são as representações de sólidos geométricos que você identifica? Então, você vai observar essa figura e tem alguns sólidos daí. Aí, você vai marcar o nome na linha. E eu vou deixar a figura ao lado para vocês observarem o que está. Nesta figura tem... Qual é o nome desse sólido? Ele tem um nome? Tem esse também. Também tem um nome. E tem esse também. Então, vocês vão pensar, tá bom? O nome dessas figuras e marcar na linha. Ok? Fácil, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá bom? Então, vamos para a outra parte. Pessoal, nessa página, eu vou deixar uma dica. Vocês podem até brincar com o papai e com a mamãe de identificar objetos de casa que lembram o sólido geométrico. E essa atividade, ela fala assim, identifique objetos da sala de aula ou da escola que lembram os sólidos geométricos indicados no quadro baixo. Então, aí nós temos as figuras de alguns sólidos, né? Então, vocês podem... Ó, primeiro sólido. Paralepípedos. 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 Ué, em casa, junto com alguém, para você brincar, vamos ver quem acha primeiro. Achou? Acertou? Marca o nome do objeto na linha. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, qual seria o objeto que vocês iam falar primeiro? Eu pensei nesse aqui. Olha. Armário, né? Que lá na nossa sala tem até o armário grande, né? Que lembra um paralepípedo. E aí, você pode marcar quantos você achar, tá bom? Tia Maria Rita vai marcar só o armário. Depois, a próxima figura, nós temos um cilindro. E aí, o que você tem em casa que lembra um cilindro? Lá na escola, olha o que eu pensei. Pote. Nosso armário não tem aquele pote, onde nós guardamos as nossas colas, né? Ele tem a forma de um cilindro, lembram dele? Em casa, o que você achar, você vai marcando. Esfera. Ah, posso que todo mundo pensou igual eu. A bola, a famosa bola, né? Quem que não gosta de jogar uma bola, né? E depois, o prisma. Que figura que você tem aí na sua casa, o objeto que lembra o prisma. Lá na escola, o telhado. Lá na escola, o nosso telhado tem lá com esse formato aí de um prisma. Ok? E assim, você pode brincar e, ao mesmo tempo, fazer essa tarefa. Tá bom? Próxima página agora. Pessoal, a página 59 é uma tarefinha, né? Para um registro daquilo que nós conversamos. Né? Que é uma tarefinha de casa. Então, o item 2 fala assim. Veja outros castelos de areia. Escreva o nome dos sólidos que você identifique em cada um deles. Então, você vai observar o castelinho no caso de areia. E aí tem três linhas. Se você identificar três sólidos, você marca os três. Se você conseguiu dois, marca os dois. A tia conseguiu um. Tudo bem, não tem problema. Marque um. A mesma coisa com a figura que está ao lado. Ok? Na 3, na escultura abaixo, assinale com P as formas que representam os poliedros. E com NP, aquelas que não representam os poliedros. Que poliedros você identificou, escreva o nome deles. Então, você vai observar a figura e identificar quem são os poliedros. Lembrando, poliedros são aqueles objetos que não rolam. Então, se você observar aí quais os objetos que não rolam, eles são os poliedros. Aí, você vai marcar um P nele, tá bom? Se o P é os que não rolam, o NP são os poliedros que rolam. Então, você vai observar aí na figura quais são os objetos que rolam e vão assinalar NP. Ok? Depois de feito isso, você vai marcar na linha abaixo o nome desses sólidos. Ok? Então, espero que vocês consigam fazer sozinhos, hein? Beijo, viu turminha? E até uma próxima.